Cada começo de ano, muitas pessoas têm o costume de fazer listas de metas e objetivos para serem cumpridos aí durante o ano. Essas listas, elas nos ajudam a pensar as estratégias e a focar no alcance desses objetivos. Mas hoje eu separei alguns itens fundamentais, que não podem faltar na sua listinha de resoluções. Então, se você quiser conhecer sobre esses itens tão necessários para esse ano, o chá e terapia de hoje é pra você. Quando fazemos nossas listas de resoluções para o começo do ano, geralmente pensamos em metas e objetivos relacionados aos nossos sonhos e desejos. E veja bem, isso não está nada errado. Mas o que eu venho te falar hoje é que a sua lista precisa ser ampliada, de forma a você continuar alcançando suas metas, mas de uma maneira que lhe traga mais saúde mental para você e sua família. E lhe proteja de vários fatores de risco que estão por aí nos rondando, por vezes até sorrateiramente, mas que vão enfraquecendo de pouco a pouco nossas vidas, a ponto de a perdermos. Muitas vezes até sem perceber. Então, vamos lá! Anote aí aonde for possível. Eu vou começar com a família. Priorize sua família do jeito certo. Priorizar a família não é se matar de trabalhar para dar o melhor para os seus filhos. Priorizar sua família é doar, se entregar, dar o seu melhor para o outro. Existem muitos casos de pais, mães e cônjuges que são pessoas maravilhosas fora de casa. Mas quando chegam em casa, entregam o seu pior. Ouvem-se gritos, manipulação, abuso psicológico e até mesmo abuso físico. Nesse ano, então, seja para o outro, porto seguro, a fonte de amor e acolhimento que você gostaria de receber e que as pessoas mais importantes da sua vida merecem. Também priorize tempo para o contato com a natureza. Apesar do mundo moderno dar a impressão de que somos seres independentes da natureza e meio ambiente, nós estamos totalmente interligados com tudo ao nosso redor. Passar um tempo com a natureza, além de mostrar o seu lugar exato no mundo, te ajuda a aliviar índices de estresse e te ensina a desacelerar. Entenda que na era em que vivemos é fundamental ter tempo para desacelerar e descansar como um requisito de sobrevivência. Então, sempre tenha na sua agenda um horário para curtir a natureza e leve sua família também. Estabeleça laços reais e não virtuais com os outros. Valorize ter mais tempo com a sua família, em refeições juntos, conversas sem televisão, use jogos de tabuleiro, por exemplo. Não usem celular à mesa. Tire seus filhos do tablet ou celular na mesa de restaurantes ou em casa, por exemplo. Estimule a conexão e não a distração. Seus filhos precisam estar conectados com você. Pais que estimulam os filhos a usar tablets e celulares desde pequeno estão ensinando que é melhor a conexão virtual do que o real ali com a sua família. E desde muito cedo, os próprios pais estão formando esse mau hábito nos filhos. E assim, na adolescência, vocês verão a força desse mau hábito que às vezes a gente mesmo ensinou para essas crianças. Aí os pais vão querer a conexão com os filhos, mas infelizmente não a terão. Portanto, sempre estimule e pratique conexões reais. Minha dica é, se você está numa conversa com alguém, esqueça o celular o máximo que puder. Por fim, em tempos de metaverso e mundo virtual, saiba que qualquer vivência na realidade virtual vai sempre enfraquecer seu contato com a realidade e da sua necessidade também de pensar no outro. O mundo virtual é sedutor, eu sei. Ele é viciante, porque nos leva para uma relação narcísica com a realidade em que o mundo só existe a partir do meu umbigo e dos meus desejos. Toda relação narcísica, infelizmente, é fadada à morte porque a pessoa vai lentamente sucumbindo aos seus próprios desejos, se isolando do mundo até literalmente sucumbir. Portanto, seja sábio. Prefira sempre a realidade ao virtual. A realidade certamente é desafiadora, tem suas durezas, exige adaptações constantes, mas entenda que são essas resistências da vida que lapidam nosso eu para que possamos viver melhor conosco mesmo e com os outros ao nosso redor. São essas resistências da realidade que nos permitem viver e sobreviver enquanto espécie também. E por fim, dedique seu tempo para a sua comunidade. Você está no mundo para viver para o próximo. Esqueça a ilusão de que você está aqui simplesmente para se satisfazer e satisfazer suas necessidades. Você está aqui para ajudar, acolher e olhar para as pessoas ao seu redor. Somente assim você encontrará a felicidade real na sua vida. Olhar para os seus próprios desejos é o que vai te levar novamente para aquela relação narcísica com a realidade, o que possivelmente vai te dar angústia, vazio interior, depressão e ansiedade. Por isso, antes de pensar nos seus próprios desejos, procure pensar no que você pode fazer por sua comunidade, pelos outros ao seu redor. Envolva-se com a sua comunidade e coloque seus filhos, hoje mesmo, para fazer isso com você. Ah, se os papais soubessem que ensinar essa simplização para os seus filhos seria capaz de gerar uma barreira protetora para depressão, suicídio e ansiedade. Por fim, e na verdade o mais importante, foque no seu desenvolvimento espiritual. Vivemos na era que está fazendo de tudo para matar nossa transcendência, nossa espiritualidade e moralidade. E isso está nos reduzindo a uma existência rasa, frustrada, vazia e sem propósito. E logicamente, adoecemos. Nós fomos criados como seres transcendentes, conectados com todo o cosmo ao nosso redor. Se tudo está conectado, por que nós seres humanos não estaríamos? Hoje, eu convido você a dedicar tempo de verdade para exercitar a confiança em Deus, a oração e a contemplação. É impressionante o impacto que isso causará na sua vida. Também convido você a rever agora sua antiga listinha de resoluções e que você busque colocar esses itens novos na sua lista, dando maior prioridade a eles do que aos seus desejos pessoais. Que são importantes, mas não prioritários. Observe as mudanças na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Pode confiar em mim, não há arrependimentos. Para quem inclui esses itens preciosos na lista de resoluções? Poderiam sim haver outros itens, mas essa seleção que coloquei aqui, considero muito valiosa. E por isso eu quis repartir com vocês. Desejo uma vida diferente para você e sua família esse ano. Uma vida com que realmente é essencial. E que cada dia você possa desenvolver a percepção de que esse essencial é invisível aos olhos, mas o impacto é positivo na vida de todos ao seu redor, inclusive nas gerações que virão após você. E de pensar que tudo começa hoje com a sua listinha de resoluções. Espero que esse vídeo traga reflexões para você. E se você gostou dele, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.